Pessoal, eu vim colher plantas para minha esposa lavar lá, selecionar e secar e encontrei essa erva de touro aqui, veja que essa erva de touro está em uma pedra uma laje de pedra, tudo pedra em volta dela e aqui tem um pouquinho de terra que juntou aqui com o passo da água e ela nasceu, olha como ela está bonita e deixa eu falar uma coisa para vocês aqui no Paraná, nós estamos agora em dezembro, chegando bem próximo do Natal hoje deve ser dia 22 de dezembro e essa erva de touro está passando por um calor intenso muito quente, quente, quente demais que a gente tem dificuldade, como está muito quente, é fora do comum sabe, um calor muito grande, intenso e mesmo assim, veja como é que ela está saudável está realmente linda e isso fala para mim, essa planta está dizendo para mim que ela é uma planta adaptada para os extremos sabe, num lugar que não sai a erva baleira porque a erva baleira não vai sair bem aqui ó, num lugar desse, ela não sai não tem condições de termos erva baleira aqui em cima de uma laje também não temos condições de ter um açafrão da terra ou talvez poucas plantas conseguiriam sobreviver num lugar desse e a erva de touro está aqui mas sabe, nós falamos muito da erva baleira falamos muito do açafrão da terra porque eu acredito que essas duas plantas são incríveis como anti-inflamatórias mas a erva de touro tem uma qualidade que talvez não seja muito explorada mas porque foi pouco utilizada se as pessoas utilizassem mais essa planta aqui eles teriam os benefícios dela e dariam muito mais valor nessa planta sabe por quê? porque ela é um anti-inflamatório comparável a vários medicamentos químicos e ela também é um analgésico tão potente como os melhores medicamentos químicos então você tem numa planta o poder anti-inflamatório e o poder analgésico e isso pode realmente transformar a vida de uma pessoa e agora eu vejo que essa planta aqui é uma planta muito resistente ontem eu deparei com ela na cidade, numa calçada num dia ensolarada que eu não estava nem conseguindo suportar o calor do sol muito forte o calor, um calor intenso e ela numa calçada beirando um muro e verde com todo aquele calor então me mostra que essa planta aqui para as pessoas que tem um lugar que moram em um ambiente mais difícil sabe onde chove pouco aonde talvez tenha pouco espaço essa é a planta que vai suprir essa necessidade por quê? Porque é uma planta resistente que resiste, consegue sobreviver em cima de uma laje e tem um poder anti-inflamatório incrível e tem um poder analgésico incrível também e fora todos os outros benefícios que ela traz para diabetes e para vários outros problemas de saúde tá certo? então eu quero que você preste mais atenção quando você vê essa plantinha rasteira com essas florzinhas lembrando muito o picão olhe para ela com muita atenção com muito carinho porque essa é uma planta que pode transformar a vida de pessoas que estão sofrendo com dores e inflamações e uma planta resistente que sai em lugares que sobrevive em lugares que outras plantas não iriam conseguir sobreviver e aí Obrigado.